Confessa que não me esqueceu Decide agora É tudo ou nada Você já escolheu Entre ela e eu Agora aguenta as consequências Não quero saber dos seus problemas Tá mandando foto de madrugada Já tá vindo de conversa fiada Falou que me esquecia facinho Agora tá correndo atrás de mim Seu ponto final não teve fim Confessa Que veste em mim fazendo amor com ela Falou meu nome no ouvido dela Queria tá aqui no meu colchão Que situação Confessa Que pensa em mim fazendo amor com ela Que eu sempre fui sua escolha certa Dá tempo de tomar uma decisão Confessa Confessa De uma vez Confessa Você não falou que era o fim E não para de mandar foto Você não me esqueceu Vai Tá mandando foto de madrugada Já tá vindo de conversa fiada Falou que me esquecia facinho Agora tá correndo atrás de mim Seu ponto final não teve fim Confessa Confessa Que veste em mim fazendo amor com ela Falou meu nome no ouvido dela Confessa Queria tá correndo atrás de mim Queria tá aqui no meu colchão Que situação Confessa Confessa Que veste em mim fazendo amor com ela Confessa Que eu sempre fui sua escolha certa Dá tempo de tomar uma decisão Confessa De uma vez Confessa 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 Confessa